Fala pessoal, tudo bom com vocês? Mais um videozinho nosso. E olha o que temos aqui para fazer um comparativo. As duas big trails mais vendidas do Brasil. Em primeiro lugar, BMW R1250GS. E em segundo lugar, Tiger 900 Rally Pro. Lembrando que cada modelo tem uma variação, essa somatória das variações que soma o acumulado de vendas. A R1250GS tem a versão Sport, que é a versão de entrada. Premium 20 litros e Premium Adventure, com tanque de 30 litros e mais completa. Por sua vez, a Tiger possui quatro variações. Essa aqui, Rally Pro, a mais completa da família. Rally, GT e GT Pro. E nesse vídeo eu vou falar um pouquinho de cada uma, mostrar para vocês as principais diferenças e semelhanças. E para qual uso, qual tipo de motociclista cada modelo se destina. Começando aqui com a Tiger 900 Rally Pro. Ela tem um motor tricilíndrico de 95 cavalos de potência, 8,87 kg de torque. Transmissão, 6 velocidades. R1250GS, R1250GS, 136 cavalos, 14,5 kg de torque. Transmissão também, 6 velocidades. Utiliza também quickshifter, mas já posso falar para vocês de cara que o quickshifter da Tiger, da D10, com da GS. Muito mais macio, tanto nas subidas, quanto nas descidas de marcha. A GS foca mais em torque, e tem uma velocidade final maior. E por incrível que pareça, tem um motor mais liso, embora seja dois cilindros. Era para ser o contrário, né? Mas a nova configuração do motor da Tiger, que agora ele queima na ordem de 1, 3, 2, prioriza o torque em baixas e médias rotações. É uma moto muito mais ágil para você estar utilizando dia a dia, mais leve, e também tem uma velocidade final considerável, mas limitada eletronicamente. Na R1250GS, roda 17 polegadas, pneus com reação e fixação externa, sem câmara. Um diferencial aqui, é que ela possui uma balança monobraço. Já aqui na Tiger 900 Rally Pro, roda também 17 polegadas, fixação e reação externa, pneus sem câmara. Ambos de uso misto. Já aqui na parte da frente, a gente consegue ver outra diferença significativa, dependendo da maneira que você vai utilizar a moto. Tiger roda 21 polegadas, GS roda 19 polegadas. Obviamente, a roda 21 polegadas, a moto vai se sobressair em terrenos mais irregulares e principalmente no uso off-road. Já a R1250GS, por sua vez, sai melhor no on-road, consegue ter uma melhor estabilidade, vai bem também no off-road. Mas claro, não tão bem quanto a Tiger, que com a roda de 21 polegadas, consegue transpor melhor os obstáculos. O sistema de freio de ambas as motos são excelentes. Na Tiger, a gente tem brengo estilema de última geração, assim como na R1250GS, que não é estilema, mas é um brengo também de última geração. Ambas ABS Pro, ou seja, atuante em curvas. Já na parte de cima, tanque 20 litros de capacidade, tanto na GS Premium de 20 litros, como na Tiger 900 Rally Pro e os demais modelos. Aqui uma diferenciação, a R1250GS possui uma variação chamada Adventure, que possui um tanque de 30 litros, que prioriza viagens mais longas. Então você tem essa opção, a gente está escolhendo entre 20 e 30 litros. Aqui não, aqui você só tem uma opção de 20 litros. Consumo da Tiger, 17, 18 na cidade, 20, 22 na estrada, dependendo da maneira como você anda. GS tem um consumo parecido, pouco menos, 15, 16, 17 na cidade, 20, 21 na estrada. Agora, sem enrolar o cabo, ambas as motos vão beber muito. Para vocês terem uma ideia, no último passeio que eu fiz, a gente foi numa tocada mais forte, andando a 180, 190, 200, e o consumo caiu para 13 km por litro. Ou seja, o que vai mandar no consumo é a maneira como você anda. Em relação aos bancos, ambos os modelos bipartidos, em dois níveis. Aqui um adendo, a Tiger 900 Rally Pro, que é a mais completa, já vem com aquecimento de banco para o piloto e para o garupa. Já na GS, se você quiser esse mimo, você vai ter que ir na versão Adventure, que é a mais completa. Ambas, aquecimento de punho em vários níveis. Farol auxiliar somente na Tiger 900 Rally Pro, ou na R1250GS Adventure. A 20 litros Premium não possui faróis auxiliares. Pelo menos essa versão. Teve uma edição comemorativa de aniversário aqui no Brasil, que essa sim veio com faróis auxiliares. Já o sistema de iluminação em ambos os modelos não poderia ser diferente. Full LED, ou seja, tanto farol, lanterna e setas, com sistema de iluminação completamente em LED. A R1250GS, por sua vez, possui um farol mais completo, digamos assim, mais tecnológico. Farol adaptativo. Quando você liga, percebe que ele inclina. Ele pode inclinar 5 graus, tanto para a direita quanto para a esquerda. Já nos comandos lá direito, na Tiger a gente tem piscalerta, botão de corta corrente e ligar a moto. Home, para você ter acesso às diversas opções do painel da moto, que é a TFT. Já aqui do lado esquerdo, controle de cruzeiro, farol alto, lampejador, aquecimento para o piloto, faróis auxiliares, modos de condução, vários modos de condução, seta, buzina e o joystick para você estar trocando, por exemplo, o modo de condução. Quando você aperta aqui, M, ele passa aqui para o Off Sport, Off Road, Off Road Pro, Rider, Rain e Road. Cada um você consegue estar alterando. Cada moto altera o parâmetro da moto. Cada modo altera o parâmetro da moto como um todo, como resposta acelerador, intervenção do controle de tração e ABS. Já aqui na R1250GS, outro MIMO, chave com Keyless, chave de presença, aquecimento de punho, modos de condução, botão de ligar e corta corrente, painel TFT também. Já aqui do lado esquerdo, suspensão eletrônica, já a suspensão da Tiger é uma suspensão manual, a GT Pro aí sim, é uma suspensão eletrônica, menu para estar fazendo a navegação, joystick, aqui o controle de cruzeiro, farol com acendimento automático, mais aqui um MIMO que a Tiger não tem, pisca-alerta, seta e buzina. Painel extremamente completo, em nome dos modelos, a GS já vem aqui com o suporte para você estar colocando o GPS dela, ou esse suporte de celular. Em relação à suspensão, traseira, como eu falei para vocês, suspensão de longo curso em ambas as motos, essa aqui é uma suspensão manual, porque é voltada mais para off-road. Na dianteira, ela tem uma suspensão Showa, longo curso, 230 milímetros, com regulagem de retorno e compressão, assim você consegue deixar a moto mais na mão. Já aqui na GS, Dynamic ESA, de última geração, suspensão eletrônica, você consegue deixar a moto mais baixa, mais alta, no automático, mais macia e mais rígida para uma tocada mais esportiva. Já aqui na dianteira, a suspensão patenteada, chamada Telelever, vocês podem observar aqui que ela é diferente, ela possui também amortecedor e direção, isso faz uma diferença muito grande em uma tocada mais agressiva, em uma tocada mais esportiva, digamos assim, evita o chime da moto, já aqui na Tiger você não encontra amortecedor e direção, então tem que ficar ligado, dependendo da velocidade que você anda, se você está com um baú, que pode ocasionar algum chime na moto. Outro detalhe bem interessante, que diferencia as duas, é o tipo de transmissão final. Enquanto na GS você tem um eixo cardan, que necessita de uma tensão, digamos, menor, a curto prazo, sim, a longo prazo é necessário fazer abertura, lubrificação, mas a curto prazo, basicamente, é só rodar. Isso tem a preferência de muitos pilotos, principalmente para aqueles que utilizam a moto em longas viagens, e não tem que se preocupar em questão de lubrificação da corrente. Eu, particularmente, fiz uma viagem para Sérgio do Rastro, enquanto o meu amigo Vitor tinha que, a cada 500, 600, 700 km, lubrificar a corrente dele, que não é algo nada demais, fazia rapidamente, é questão de 5, 6 minutos. Na GS e na Tayga 1200, que foi com a gente, nós não tínhamos essa preocupação. Na Tayga, como eu falei, transmissão final por corrente, sim, necessita de um cuidado a mais, sempre lubrificada, sempre bem esticada, para prolongar a vida útil da transmissão final, da relação da moto. Então, cada uma tem seus prós, e contras, corrente rouba menos potência, mas necessita de um pouco mais de cuidado. Eixo cardan, rouba mais potência, mas a manutenção é mais demorada de ser feita. Aí vai do gosto pessoal de cada um, e a proposta para a qual querem a moto. Vou estar fazendo agora o instalamento das máquinas, para a gente ouvir o ronco do motor. Motorzinho da Tayga, 3 cilindros, tem que apertar a embreagem, para estar ligando ela. O giro sobe bem rápido, como vocês conseguem ver aí na tela. Agora, R150GS, chave de presença, já está aqui, não precisa apertar a embreagem, motor bicilíndrico, boxer. Tem um ronco bem encorpado, obviamente não é tão esportivo, quanto o da Tayga, que são 3 cilindros o motor. O giro sobe muito rápido também, como vocês estão vendo aí. Ambas ligadas. Motor bem áspero, encorpado. Também não deixa a desejar não, agora uma do lado da outra ligada, você consegue ver que a R150GS ronca bonito também. Ambos os modelos contam com uma bolha, ou um para-brisa, com regulagem de altura, muito fácil de ser feito. Na Tayga, é só empurrar e levantar, empurrar e abaixar. Na GS também, é muito fácil, você girando para a esquerda, a bolha sobe, girando para a direita, a bolha desce. E posso ir lá com propriedade, já que tem um AGS, já tive uma Tiger 900, ambas as bolhas, uma excelente proteção aerodinâmica, vão te proporcionar. Preço das crianças, nessa cor cinza, ou Sandstorm, R$ 79,500, R$ 79,500. lembrando que, ela também tem botões retro iluminados, isso faz muita diferença na pilotagem, à noite, para você que não tem muito costume com a moto, depois que você se adapta, você saiba onde está cada botão. Mas no começo, dependendo do que você procurar, você fica um pouco perdido. Então, ponto positivo, R$ 110.000, R150GS, botões não são retro iluminados. Outro detalhe que eu gostaria de falar para vocês, é o conforto. Os bancos dessa versão 2022-23, foram remodelados, para dar mais conforto. Agora, se você busca, conforto realmente para longas viagens, essa aqui é a moto. Banco muito mais largo, pouco mais alto, e com a espuma de ótima qualidade. extremamente confortável, a R250GS. Agora, a pergunta que não quer calar, e aí, Wellington, qual é a melhor? Galera, não tem a melhor, tem a moto que se enquadra melhor no seu perfil, no seu estilo de pilotagem. Eu recomendaria tranquilamente, a Tigre 900 Rally Pro, para o piloto que, além de fazer longas viagens, gosta de fazer um off-roadzinho, até uma suspensão melhor, como eu falei, tanto na dianteira quanto na traseira para isso, roda 21 polegadas, então, está mais propícia, para transpor melhor, os obstáculos, e utilizar nesse tipo, de terreno. Contudo, a partir do 140, ela apresenta um pouquinho de vibração, no punho. Isso pode incomodar alguns pilotos, assim como me incomodou. Ou seja, se você é um piloto, que não acelera muito, anda de boa, até seus 140, 150, não gosta de fazer uma tocada muito agressiva, e quer utilizar a moto mais para o dia a dia, Tigre 900 Rally Pro, agora você é um piloto, que tem uma tocada um pouco mais agressiva, gosta de andar em uma velocidade maior, então, eu recomendo a R250 GS, além da GS ser muito mais confortável, para longas viagens, do que a Tigre. Tem uma roda 19 polegadas, tem um ótimo poder de inclinação, então, é uma moto, que pede mais um on-road, para poder fazer um off, com certeza, diversos vídeos aí, o pessoal sentando o bumbu, no off-road, na GS. Mas, para viagens, longas viagens, indiscutivelmente, R250 GS. Corredor, passa um pouquinho apertado, né, motobox, aqui dá umzão bem largo, Tiger, já passa com a maior facilidade. Então, cada moto tem um tipo de proposta, cabe a você definir, qual vai ser a melhor para você. Sei que velocidade final não é tudo, não é só a título de curiosidade, para o vídeo ficar bem completo. Tiger 900 Rally Pro, limitada eletronicamente, em 204, 205 km por hora. R250 GS, passa dos 230, e detalhe, com motor super linear, super linear mesmo. Bom, galera, é isso aí, espero que tenham gostado do vídeo. Informação também importante, a Tiger, possui conectividade com o GoPro, e intercomunicador, GPS, consegue fazer curva a curva. A GS, não possui conectividade com o GoPro, mas também consegue fazer conexão com o GPS, curva a curva, além de estar controlando música, no intercomunicador, no smartphone, entre outras informações. Show? Espero que tenham gostado do vídeo, quem puder, deixe seu like, se inscreva no canal, tamo junto, valeu! Tchau! Tchau!